Há exatos 142 anos, falecia Manuel Luiz Osório, um dos mais brilhantes militares da história do Brasil. Osório foi um marechal, político e monarquista brasileiro. Foi líder da guerra contra o Paraguai. De praça do Exército Imperial aos 15 anos de idade, galgou todos os postos da hierarquia militar de sua época. Mercê dos atributos de soldado que o consagram como legendário. Participou dos principais eventos militares do final do século XIX, sederói da Guerra do Paraguai. É o patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro.